Tradicionalmente é brasileira e isso se chama Chega de Saudade. Chega de Saudade Sem ela não pode ser Diz-me numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de Saudade Lidade é que Sem ela não há paz Não há beleza A tristeza e a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas Será voltar, será voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos A nega no mar E os beijinhos que o dá Sua boca Viver sem mim Vamos deixar esse negócio de você Longe de mim Não quero mais esse negócio de você Viver assim Dentro dos meus braços Abraços 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 Diz-me Longe abraços A pedra doce Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos Carinho sem ter fim Que pra acabar com esse negócio de você Viver sem mim Não quero mais esse negócio de você Donde de mim Vamos deixar esse negócio de você Viver assim Este chega E o senhor Tom Jovim George Gilberto também A cantar Desde como os 60